Vou te explicar o que eu fiz com ela, novinha da favela Ontem era donzela, machuquei a chota dela Ela reclamou comigo que não queria mais Que eu fui agressivo e lhe machuquei a parte de trás Não vai no médico, não vai no opa Tu vai pra ótica, vê se me escuta Sabe pra onde tu vai, porra? Tu vai pra ótica do povo, ótica do povo Com certo olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Dá, 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 o culpa não engrave Dá, 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 o culpa não engrave Olha o conselho que a mãe deu pra filha Dá, 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 o culpa não engrave Não quer usar camisinha novinha, eu só lamento Vai ter que dar o cozinho porque eu jogo tudo dentro Dá, 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 o culpa não engrave Dá, 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 o culpa não engrave Dá pra danançar Pra naça alegria, tio toba no pai Pra naça alegria, tio toba no pai Ó, ticard do povo, ó, ticard do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Ó Ticar do povo, ó Ticar do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Quando tua mãe chegar tu muda pro RedTube Porque essa aqui é putaria extrema, sacanagem é comigo mesmo Vou te explicar o que eu fiz com ela, novinha da favela Ontem era donzela, machuquei a chota dela Ela reclamou comigo que não queria mais Que eu fui agressivo e lhe machuquei a parte de trás Não vai no médico, não vai no OPA Tu vai pra ótica, vê se me escuta Sabe pra onde tu vai, porra? Tu vai pra ótica do povo, ótica do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Ó Ticar do povo, ótica do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Ó Ticar do povo, ótica do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Dá, 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 dá o culpa não engravidar Dá, 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 dá o culpa não engravidar Olha o conselho que a mãe deu pra filha Dá, 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 dá o culpa não engravidar Não quer usar camisinha novinha eu só lamento Vai ter que dar o cozinho porque eu jogo tudo dentro Dá, 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 dá o culpa não engravidar Dá, 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 dá o culpa não engravidar Dá, 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 dá o culpa não engravidar Pra nossa alegria, tio toba no pai Pra nossa alegria, tio toba no pai Ó Ticar do povo, ótica do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Ó Ticar do povo, ótica do povo Conserta o olho do teu cu novinha que hoje eu vou comer de novo Quando tua mãe chegar tu muda pro RedTube Porque essa aqui é frutaria extrema Sacanagem é comigo mesmo